Nascido no subúrbio nos melhores dias Com outros da família de vida feliz Andar e pilotar um pássaro de aço Sonhava ao fim do dia eu me descer cansaço Com as partas mais bonitas desse meu país O pai de anel no dedo e dedo na viola Sorri e parecia mesmo ser feliz É vida boa Quanto tempo faz Que felicidade E que vontade de tocar viola de verdade E de fazer canções como as que fez meu pai E de fazer canções como as que fez meu pai E de fazer canções como as que fez meu pai Um dia de tristeza me faltou o velho E falta e confesso quem não hoje faz E me abracei na bola e pensei em ser um dia Um craque da pelota ao me tornar a paz Um dia chutei mal e machuquei o dedo E sem ter mais um velho pra tirar o medo Foi mais uma vontade que ficou pra trás Vê vida tua Vê vida tua Vai no tempo Vai E eu sem ter maldade Na inocência de criança de tão pouca idade Troquei de mal com Deus Por me levar meu pai Troquei de mal com Deus Por me levar meu pai Troquei de mal com Deus Por me levar meu pai E assim crescendo eu fui me criando sozinho Aprendendo na rua Na escola no lar Um dia eu me tornei o bambambam na esquina Em toda brincadeira, em briga e namorar Até que um dia eu tive que largar o estudo E trabalhar na rua sustentando tudo Assim sem perceber eu era adulto já E aí E aí E aí Vida boa Vai No tempo Vai Mais que saudade Mas eu sei que lá no céu O velho tem vaidade E orgulho em seu filho Sério igual seu pai Pois me beijaram Vou que me tornei moeta Mas tão habituado com o adverso Eu temo-se Um dia me machuca o verso E o meu medo maior O espelho se quebrar E o meu medo maior O espelho se quebrar E o meu medo maior O espelho se quebrar E o meu medo maior O espelho se quebrar E o meu medo maior O espelho se quebrar E o meu medo maior Lá, 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 Lá